Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, ela tem cara de sapeca, vem jogando essa xeréca Senta só safada, tu vai sentar pra mim, freque só na sua xota, por cima é de mim Plessei, nós dois indo, pro baile da R1, tem que respeitar o nome do baile é R1 Joga essa gostosa, tu senta e rebola, freque só na sua xota, por cima da minha piroca Joga essa gostosa, tu senta e rebola, freque só na sua xota, por cima da minha piroca Ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, ela tem cara de sapeca, vem jogando essa xeréca Senta só safada, tu vai sentar pra mim, freque só na sua xota, por cima é de mim Plessei, nós dois indo, pro baile da R1, tem que respeitar o nome do baile é R1 Joga essa gostosa, tu senta e rebola, freque só na sua xota, por cima da minha piroca Joga essa gostosa, tu senta e rebola, freque só na sua xota, por cima da minha piroca Joga essa gostosa, tu senta e rebola, freque só na sua xota, por cima da minha piroca Joga essa gostosa, tu senta e rebola, freque só na sua xota, por cima da minha piroca Joga essa gostosa, tu senta e rebola, freque só na sua xota, por cima da minha piroca Joga essa gostosa, tu senta e rebola, freque só na sua xota, por cima da minha piroca Joga essa gostosa, tu senta e rebola, freque só na sua xota, por cima da minha piroca